Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tenho uma notícia muito boa pessoal para vocês. Eu vim comentar sobre uma página, um aplicativo, desenvolvido por Prudentinos para Prudentinos. Vamos lá, vamos dar uma olhada nesse aplicativo? O site By The Bus. Este site funciona em qualquer dispositivo mobile, ele é responsivo e ele tem como finalidade auxiliar todas as pessoas que utilizam o sistema de transporte público. Então se eu vier aqui na página inicial, eu consigo buscar, visualizar aqui todas as linhas de ônibus de Presidente Prudente. Então por exemplo, linha 102. Se eu clicar em encontrar, o que ele vai fazer? Ele vai me mostrar pessoal, olha que legal, o horário que a linha funciona em todos os dias da semana e olha que show de bola. Por onde a linha passa pessoal, por onde o ônibus anda, está vendo? Eles mapearam todos os pontos de ônibus de Presidente Prudente, ok? E por onde a linha passa, ele mostra aqui no mapinha e indica os pontos onde o ônibus para. E quem são eles? Então se eu vier aqui em quem somos pessoal, aqui eu vou ver todos os envolvidos nesse projeto. Então quem desenvolveu foi o Igor Xavier, o Gabriel Gonçalves, o Rafael Martinez e o Igor Chagas pessoal. Então estão de parabéns pessoal. Eu achei muito interessante esse aplicativo, tá? Porque aplicativo, como eu havia comentado, se você pegar o seu celular e abrir essa página, né? ByTheBus.com.br E vai funcionar normal no seu celular, tá? E eu entrei em contato com eles, eles já estão também desenvolvendo, né? Uma versão mobile. Então eles estão realmente agora criando o aplicativo ByTheBus para a plataforma Android. Mas vocês não precisam esperar. Basta acessar o site ByTheBus.com.br e procurar o ônibus que você deseja pegar, vamos dizer assim, e visualizar em que lugar que ele passa na cidade de Presidente Prudente. Tá ok? Então, muito legal o aplicativo. Pessoal, um abraço e até o nosso próximo encontro. Obrigado. Obrigado.